Olá, eu sou o Jafais, eu assisti o meu canal, e bom gente, eu vou querer ver mais um vídeo de Dantaman, e hoje gente, eu tô aqui com o meu passado de novo, que eu consegui desbloquear, e vamos começar então, e só deixa seu like e se inscreve no canal, e vamos continuar, e vamos começar. E como eu disse, eu ainda não sei se vai ter saído completo esse jogo, por causa que esse jogo tem morte que fala que tá fazendo internet, mas eu não sei se vai acontecer isso de novo, ou se vai acontecer de novo. Vamos continuar então aqui. Vamos então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teu currou um pouco a minha vida. Vamos lá. Salve, hein. Não, não ligo Vamos lá, voltei Vamos vir por aqui Vamos ver o que é a esquerda Vamos lá Vamos lá Tomou Tomou Ai Tomei E agora Aqui Vamos lá Próxima parte Pula aqui 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 Mais 10 Vem aqui Pula aqui Vamos lá Vamos lá Deu Isso Continua assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vou continuar E vou continuar Aqui Aqui Deu Toma 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 Vamos ver a casa Onde está Vamos lá Tomei 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 Deu Deu Já tô indo Tô indo reto Vamos lá Não Sempre afagando Vamos lá Vamos abrir isso Vou aproveitar que abrir a caixa também Deu Tom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É só... O que é isso? E se gostou desse like, compartilhe e se inscreva no canal.